A gente planta amendoim. Desde sempre foi amendoim? Já plantou outras coisas, mas desde sempre o amendoim plantando. O que vocês vieram buscar aqui na AgriShow? Ah, conhecer novas tecnologias, né? Sempre é bom ficar inovado, né? O que vocês acharam aqui do estande da Jato? Ah, dos que a gente entrou até agora foi o maior, assim. E assim, a gente conhece a Jato já faz tempo, então fez questão de entrar. É perto da nossa cidade também, né? De Herculândia. Então, a gente está aqui por causa disso, por essa proximidade. O que o senhor vê na Jato de Tecnologia para passar agora para o seu filho também na fazenda de vocês? Ah, eu vejo sempre prosperando, né? Sempre inovando, coisa nova. Agora mesmo já vi uma plantadeira aí que eu nunca nem tinha visto. Então, é interessante, né? Sempre estão surgindo coisas novas. E é interessante a agricultura seguir por esse caminho. Bom, eu vi que vocês vieram com bastante gente aqui. Quem que é essa galera toda? Todo mundo que está na fazenda com você? A gente trouxe os meninos que trabalham com a gente também para ficar animado, para conhecer também, porque faz parte, né? É o trabalho deles. Eles trabalham mais do que a gente no dia a dia, né? Para você, qual que é a importância da família no agro? Ah, eu acho que é interessante, porque tem que ter um sucessor, né? Porque a gente tem que trabalhar, não pode trabalhar em vão. Tem que trabalhar para deixar para alguém, dar continuidade. Senão, esse Brasil acaba, né? Então, tem que acontecer. Para resumir um pouquinho, em poucas palavras, a respeito da jato, das tecnologias da jato, o que você diria para uma pessoa indicando a jato? Ah, a primeira coisa é tradição, né? É a única empresa que trabalha só com pulverização desde o começo. Então, o Diego acabou de falar aqui para a gente, a gente concordou, pulverização é jato. Não precisa nem pensar em outra marca. Então, a gente, como passa sempre lá em Pompeia, vê o crescimento. Então, para a gente, a gente nem pensa em outra marca quando fala em pulverizar, né? Não precisa nem pensar em uma marca.